Há exatamente 30 anos, eu estava na minha sala de trabalho, no antigo colégio Quarup, aqui em São Caetano, quando entra a secretária e me diz, tem um professor aí de jogo de damas querendo falar com o senhor. Preconceituosamente eu respondi, professor de jogo de damas? E ela disse, ele não vai embora sem falar com o senhor. Aí entra um jovem com seus 35 anos e só no cumprimento dele, boa tarde, já percebi um imenso caipira. Aí eu perguntei, de onde o senhor é? Ele me respondeu, pirascaba, caipira que sou, já me encantei com a figura. O senhor sabe jogar damas? Ele perguntou. E quem não sabe? Quer dizer, o movimento é as peças, né? Jogaria uma partida comigo? Cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho um monte de prova para corrigir. Não, mas é rápido. E já se colocou seu tabuleiro na mesa e começamos a jogar. E eu, tomando peça por peça. Parecia que eu ia trucidar o homem. No final, eu com quase todas as minhas peças e ele com apenas uma. E o lance era dele. E ele jogou. Tomou todas as minhas peças e venceu a partida. Daquele dia em diante, a minha escola passou a ter um professor de jogo de damas. Lá em 1993. E eu ganhava um fantástico amigo. Este foi Lélio Sarcedo. Simplesmente o mestre internacional. Pentacampeão brasileiro do jogo de damas e o mais jovem jogador da história do Brasil a obter esse título, com apenas 15 anos de idade. Foi presidente da Federação Paulista de Jogo de Damas e presidente da Confederação Brasileira. Cargo que ele ocupou até a sua morte precoce aos 61 anos em 2017. O Brasil perdi um gênio, um pai caipiri dedicado, amável, educado, agregador. E eu perdia um grande e inesquecível amigo. Hoje, as escolas estão adotando o período integral, sem ter uma política educacional preparada para manter os alunos na escola de forma proveitosa e útil. O ensino do jogo de damas é uma atividade lúdica e pedagógica. E se encaixa como uma luva nessa atividade extracurricular. Você aí que me assiste e você que, de certa forma, já teve algum contato com o Lélio, coloque aí nos comentários a sua opinião sobre essa sugestão de se adotar o ensino de jogo de damas nessas atividades de período integral aqui em São Caetano. E eu queria saudar três pessoas. Paola, Lélia e Lelinho. Filhos do Lélio e todos meus queridos ex-alunos. E aí E aí E aí